Bom dia! Seja bem-vindo ao Voe Mais Alto, o programa da Igreja Evangélica Templo das Águias. Desejamos que nesta manhã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração e a sua casa. Ouça agora o que Deus tem para você, vinda diretamente do céu ao seu coração. Uma verdade que todos precisamos saber, irmãos. Nós podemos ter todos os recursos disponíveis, mas só Deus pode fazer chover. Qual era o problema deles? Lá no deserto? Quando eles chegam no meio da viagem? Os soldados sedentos, os cavalos sedentos, os animais sedentos. Não tinha água. Não tinha. Não tinha. Dizem que Hitler perdeu a guerra, irmãos, porque faltou combustível. Eles foram longe demais, esquecendo de abastecer e perdeu a guerra. Faltou combustível. O combustível deles era água. Acabou a água. Não tinha nem uma gota de água. Nem para remédio, nem para tomar o comprimido. Nem para molhar o bico. Não tinha água. E aí, como é que faz? Como é que faz, irmãos, quando os recursos faltam? Como é que faz, irmãos, quando a gente percebe que as coisas fogem pelo vão do dedo? Como é que faz, irmãos, quando você tem dúvida dos teus negócios? O que vai ser dos teus negócios? Como é que a gente faz? Para onde a gente vai, irmãos? Quando a gente percebe que as coisas estão em perigo? Como é que a gente faz quando a gente olha para a nossa casa e vê, irmãos, o inimigo rondando? Quando a gente vê que parece que está ruindo, querendo desmoronar. Como é que a gente faz? Quando chega a doença e ela bate. A pastora Sônia falou muito próprio sobre isso. Como é que a gente faz, irmãos? Para onde que a gente vai? Para onde? Para onde? Aqueles reis chegaram até um ponto. Eles prepararam o exército. Eles forjaram as armas. Eles passaram um amolador nas espadas. Amolaram as espadas. Engraxaram as botas. Prepararam o cinto. Colocaram sapatos especiais para andar no deserto, para correr no meio da batalha. Prepararam escudos. Prepararam todo armamento. Eram homens preparados para a guerra. Estavam prontos para a guerra. Estava tudo pronto. Mas e aí? E aí? Chegaram uma situação onde as armas, as estratégias, o preparo militar, habilidade com as armas. O mapa, tudo desapareceu. Porque sem água, irmãos, eles não podiam fazer nada. Mesmo armado até os dentes. Mesmo tendo carros, canhão, raio-lês e tanque. Tendo tudo, o aparato militar. Nada adiantava. Porque faltava água. E aquilo tudo poderia ir por água abaixo, irmãos. Não era suficiente. Gente, eu quero lembrar a todos nesta noite. Seja você um profissional, seja mãe, seja pai. Eu quero lembrar, irmãos, que a gente faz tudo. A gente trabalha, a gente ganha nosso salário. A gente paga o seguro saúde. A gente paga o seguro da casa. O seguro do carro. Mas, de repente, vem algo que sai do nosso controle. Quando vem a enfermidade, como é que a gente faz? Quando vem a dor, como é que faz? Quando se quebra, quando os prejuízos são maiores do que a gente poderia suportar, como é que a gente faz? Quando a gente vê as coisas mais preciosas, nossa vida saindo pelos vãos dos dedos. Como é que a gente faz? A gente fez tudo o que era possível. Tudo. Mas tem coisas que a gente não consegue controlar. Tem coisas que a gente não pode fazer. Não dá. Tem coisas que estão longe do nosso alcance, irmãos. Por mais saúde, inteligência, dinheiro, prepara o que você tenha. Você não tem alcance e nem poder para fazer aquilo acontecer. Pensa, irmãos, exército armado até os dentes. Pensa, aquela multidão de homens valentes, 300, sabe? Os 300. Pensa, irmãos, aqueles homens sedentos por vitória. Pensa naqueles homens tentando proteger a sua nação, motivados. Estava ali todo mundo pronto para a guerra. Mas de repente, tudo aquilo caiu por terra. Não tinha água. Eles não podiam lutar. Estavam fracos. Não conseguiam caminhar. Estavam desidratados. Os cavalos desidratados não podiam caminhar. Irmãos, tem coisas que fogem do nosso controle. Só Deus pode dar saúde. Só Deus pode dar graça. Só Deus pode derramar misericórdia. Só Deus pode dar o seu favor. Só Deus pode fazer chover. Só Deus pode fazer o seu coração bater. Só Deus que pode inflar os seus pulmões de ar. É só Deus que pode dar as vistas. Só Deus que pode dar força para os teus braços. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer. Tentaram e não deu certo. Agora... Agora um rei tem uma brilhante ideia. Vamos chamar o profeta. Vamos chamar o profeta. A gente tentou aqui, tentou ali. Preparamos os cavalos. Preparamos as armas. A estratégia. Estamos no deserto. Queremos guerrear. Não podemos. Não tem água. E isso a gente não pode fazer chover. Mas Deus não. Deus é maravilhoso. E o rei se lembrou disso. Ah, então vamos chamar o profeta. Quando ele disse, chame o profeta. Ele estava dizendo, tentamos do nosso jeito. Não deu. Agora vamos tentar com Deus. Do jeito de Deus. Nós tentamos com nossa força. Nossa habilidade. A nossa capacidade bélica. Não deu. Agora vamos tentar com Deus. Do jeito de Deus. Da forma de Deus. Vamos trazer Deus para esse negócio. Fora atrás de Eliseu. Lá no verso 12. Diz-se Jeosafá. Está com ele. Verso 12. Está com ele. A palavra do Senhor. Dá para você entender isso, irmãos. Aqui a estrela é Jesus Cristo. Aqui a pedra fundamental dessa igreja é Deus. Aqui, irmãos. Eu sou um servo do Senhor que me curvo diante da santidade dEle. Porque sou um miserável pecador. Mas um dia Deus colocou um manto sobre meus ombros. É assim. A mesma coisa Deus fez com o profeta Eliseu. E naquele momento, irmãos. O rei reconhece e diz. Está com ele a palavra do Senhor. Se está com ele a palavra do Senhor. Vamos ouvir esse profeta. Vamos acreditar nesse profeta. Vamos lançar o coração nesse profeta. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. E vamos confiar no Senhor. E nas palavras desse profeta. Irmãos. Quando nós chamamos e aclamamos a igreja. Para 21 dias de céus abertos. Nós não queremos fazer campanha. Mas é um chamamento de Deus. Para que eu e você. Possamos ouvir a palavra do Senhor. Templo das águias. Ouça a palavra do Senhor. Templo das águias. Ouvi a palavra do Senhor. E ele vai usar. Pastora Sônia. Ele vai usar pastor Irã. Pastora Solange. Ele vai usar pastor Negrão. Ele vai usar pastor Sérgio. Ele vai usar quem ele quer. No tempo que precisar. Ele. Porque conosco está a palavra do Senhor. Esse é o teu momento, irmãos. Essa é a tua vez. Essa é a tua geração. Esse é o seu dia. E Deus me colocou aqui para falar para você hoje. Ouvir a palavra do Senhor. Templo das águias. Abra os teus ouvidos. Deixe que a palavra de Deus inunde a sua vida. Acredite nas promessas do Senhor. Acredite. Deixa que ela lave a sua alma, seu coração. Megule profundo. ouvir a palavra do Senhor. Você pode entrar em contato conosco através do nosso site templodaságuias.com.br Lá também você poderá conhecer os endereços das nossas igrejas. E saber qual é a mais próxima de você. Venha nos fazer uma visita. Será um prazer recebê-lo. Desejamos que o seu dia seja maravilhoso. Que o Senhor abençoe você, sua casa e tudo o que você fizer. Fique na bênção do Senhor Jesus. E não esqueça. Voe mais alto.